Essa daqui é pra quem é ensguete Bora nós na farra A porrada é mais forte Sai do bem, sai do bem Esse grupo só tem gente bacana Ei Ei O que você está fazendo? 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 O que? Olha ação, foda-se Aaaaaaah O que? Ele não lembra, ele não lembra O que? Um doce de atleta Nocura Nocura Vem aqui Peliado Vem aqui Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão, caralho! Baixa a areia, vocês! Vai, Jairão! Vai, Jairão! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão, caralho! Vai, Jairão! Vai, Jairão! Vai, Jairão!